Desde o final de outubro, a gente recebe notícias de ataques, eu vou falar em ataques, porque eu entendo que isso é um projeto, um ataque ao orçamento de um programa muito importante que é o Farmácia Popular. E esse último corte divulgado essa semana, de 1 bilhão e 600 milhões de reais, feito pelo governo Bolsonaro na área da saúde, também levanta ameaças sobre o Farmácia Popular. Você comentou já a questão da atualidade, eu queria que o senhor desse detalhes sobre o programa, porque muito se fala do Farmácia Popular, mas a gente acaba muitas vezes nem parando para entender a importância do programa em si. Pode explicar para a gente o que é o Farmácia Popular e o que está em risco, no sentido mais profundo, com esses cortes e ataques? É triste ter que falar sobre isso, porque é mais ou menos a mesma coisa, sabe? O que eu acabei de falar agora, da nossa incompetência em entender o que está acontecendo e de agir em função do entendimento que nós temos sobre o que está acontecendo. Então, de repente, você fala, mas a Isabelle não foi presa? Não foi presa. Por que ela não foi presa? Por causa de uma distopia do funcionamento do nosso regime democrático. Por que o presidente Bolsonaro fez a quantidade de crimes contra a população brasileira na saúde, na educação, na pesquisa, no relacionamento com os outros países, no Ministério do Exterior? E, homogeneamente, em todas as áreas, ele cometeu diversos sequências, no meio ambiente, meu Deus do céu, ele destruiu um pedaço imenso da Amazônia, mandou embora gente do INPE que estava fazendo denúncia, o que ele fez na Polícia Rodoviária Federal, matou gente na Polícia Rodoviária. Não falta crime, não falta crime, sobra impunidade. Porém, nós estamos aqui em columes. Vamos terminar esse governo, elegemos um outro, tem gente na porta dos quartéis, tem militares da ativa se manifestando politicamente sobre algo que eles não têm nada a ver, porque não é função de militares fazer isso que eles estão fazendo, e eles estão jogando na sombra da nossa democracia, mas tudo isso nós estamos aguentando firme. Estamos aguentando firme. A farmácia popular do Brasil é uma coisa que até agora a ficha não tinha caído na cabeça de todos os brasileiros. Nós temos um SUS. Esse SUS é o Sistema Único de Saúde, oferece assistência médica, oferece mal oferecido, porque a universalidade não é tão universal assim. Você tem um monte de fila, tem gente que passa na sua frente na fila, mas, enfim, o SUS está aí, mais de 30 anos, vinha funcionando, de repente veio uma crise sanitária danada e o SUS deu conta. Tivemos 700 mil mortes por causa dessa sacana que está nos governando, mas o SUS diminuiu bastante a possibilidade de mortes. A vacinação que o SUS fez foi fantástica. Pois bem, o SUS oferece assistência médica, só que assistência médica significa fazer diagnóstico. Bom, feito o diagnóstico, o que tem que vir a seguir? O tratamento. Quando o tratamento é hospitalar, está tudo lá. E quando o tratamento é ambulatorial? Ah, precisa de remédio. Como é que faz para ter remédio? Bom, você pode pegar na unidade básica de saúde, se lá tiver. Na maioria das vezes, não tem. Então, o SUS sempre teve um pé quebrado chamado assistência farmacêutica. Pois bem, lá no meio do começo, no meio do primeiro governo do Lula, foi criado a que tem farmácia popular do Brasil, cujo objetivo é entregar medicamentos para as doenças mais importantes. 20% da população brasileira é hipertensa, 10% da população brasileira é diabética, 3, 4% da população brasileira tem asma. Então, essas três doenças, diabetes, a hipertensão, a asma, mais algumas coisinhas ali que foram colocadas, se resolveu criar um programa de distribuição, não era assim, ficou assim, gratuita de medicamentos. E aí se fez uma lista dos medicamentos mais importantes e esses medicamentos. Você chega com uma receita de um médico, não precisa ser médico do SUS, em qualquer farmácia que tenha convênio com a Caixa Econômica Federal, você chega lá, sua receita é cadastrada, você recebe aquele medicamento gratuitamente e vai tomar. E com isso tem tratado a sua hipertensão, o seu diabetes, que é responsável por 35% da mortalidade brasileira. A doença mais importante dos brasileiros é gerada pela hipertensão e diabetes, são as causas cardiovasculares. Muito bem, você vai lá e toma o seu remédio. E isso ajuda a controlar a sua hipertensão e sua diabetes. Este programa é que está sob crivo deste governo agora. Agora, esse programa é um programa que nós demos pouco importância. Nós, digo, a população em geral, eu sempre dei muita importância. Demos pouca importância para esse programa. E aí, de repente, esse governo aqui está bombardeando esse programa, que dá aumento ao acesso de medicamentos fundamentais para tratar doenças que são responsáveis pela maior mortalidade brasileira. Então, é um programa de assistência farmacêutica, que complementa o programa de assistência à saúde, que nós chamamos de SUS. Então, nós teríamos que evoluir o programa de assistência farmacêutica. Países como a Inglaterra, que é um dos que tem o serviço de saúde muito evoluído, 100% dos medicamentos que você recebe de prescrição em um hospital ou em um ambulatório, você vai na farmácia da esquina e retira esses medicamentos, pagando no máximo cinco libras. Tem um pequeno pagamento por receita atendida de cinco libras, para que tenha lá um fator de moderação. E eu acho que está certo. O Aqui tem farmácia popular no Brasil também tinha no início um fatorzinho de moderação. Você pagava um real por caixinha. Aí a Dilma veio e, infelizmente, na minha opinião, acabou com um real. Eu acho que um real é importante. Não dá para explicar aqui, porque vocês não têm tempo. Mas depois, num dia desses, a gente volta a conversar sobre esse assunto. O fato é que o Aqui tem farmácia popular no Brasil é um programa fundamental para diminuir a mortalidade por um tipo de doença que causa 35% das mortes do Brasil fora de escopo. E aí O aqui é o aqui. E aí E aí E aí E aí